Oi, boa noite! Está quase na hora de dormir, você está com muita fome e gostaria de fazer um mingauzinho de aveia. Que tal fazer um mingau de aveia especial? De que forma? Nós vamos bater polpa de coco no liquidificador. E junto com essa polpa de coco, vamos bater 5 castanhas do Pará. Bata até que vinte no suco e o leite bem batido. Não deixe nada, deixe bater bastante. Coloque em uma panela de inox para evitar metais pesados. A polpa de coco com 1 copo e meio americano de água e as 5 castanhas de Pará batidas. Agora você vai colocar uvas passas, para deixar doce, para você não usar açúcar. E uma quantidade razoável, mas não muita, de aveia. Agora é só você ligar o fogo. E mexer o mingau até que ele esteja pronto. Já já eu mostro para você o resultado.